Mesmo sendo um salvo por Iki, Shun decide voltar para derrotar o Cavaleiro de Ouro de Gêmeos e salvar Ioga. E Shun ataca com suas correntes de Andrômeda. Só que de nada adianta na armadura de ouro. E Shun, então, envia Shun mais uma vez para uma outra dimensão. Só que Shun usa a defesa de sua corrente dessa vez. E Shun eleva mais e mais o seu cósmico e percebe que o verdadeiro Gêmeos está escondido em uma outra dimensão. Shun, então, usa sua corrente em força máxima, com sua Onda Relâmpago, para encontrar o verdadeiro Cavaleiro de Gêmeos. E sua corrente entra em uma fenda de uma dimensão diferente, e parece atingir o verdadeiro Criador da Ilusão. Tendo acertado quem criou a ilusão, na frente de Shun, então, não resta nada, senão a armadura de Gêmeos vazia. Criador da Ilusão. Obrigada.